Música Estamos chegando com mais informações O ex-diretor-geral do Cruzeiro, Sérgio Nonato, ou Serginho, conseguiu suspender na justiça sua expulsão do Conselho Deliberativo do Cruzeiro A decisão favorável ao ex-membro da diretoria de Wagner Pires de Sá foi proferida nesta segunda-feira Pelo juiz José Maurício Vilela, da 29ª Vara Cível de Belo Horizonte No total, já são 28 conselheiros, dos 30 inicialmente expulsos Que garantiram, por meio de decisão liminar, a reintegração ao quadro de conselheiros do clube Com a decisão judicial, os 28 conselheiros garantem direito a voto na eleição do dia 21 de maio Essa é a notícia, fiquem de olho, porque essa turma pode voltar ao Cruzeiro Um abraço e até mais Um abraço e até mais